E aí mano, tudo na Good Verbs Total de Deeeeeeuuuus? Estamos aqui em mais um vídeo do Vlog do Avesso E eu já quero começar pedindo pra você curtir, comentar, compartilhar, se inscrever nesse canal Tops Que palavra é essa? Top? Faz parte de qual leitor? Só se for do leitor ridículo, né? Pelo amor de Deus Minha gente, não fala top não, minha gente Cadê seus estudos? Como vocês não são cegos, são leitores universais Já estão vendo aí no título do vídeo que hoje o nosso vídeo é sobre Leitores contemplativos e moventes relacionados com as eras culturais Meu Deus, a internet quebrou agora com esse título desse vídeo Leitores contemplativos O que são leitores contemplativos? Leitor contemplativo vem de uma leitura individual, de forma solitária, de fórum privado Leitura de numerosos textos lidos em uma relação de intimidade Podemos observar que os leitores contemplativos nascem de uma relação íntima entre o peitor e o livro Agora, minha gente, que negócio é esse de relação íntima dentro desse assunto que é tão importante para a nossa vida acadêmica, minha gente? Vamos deixar esse negócio de relação íntima para o dia dos namorados, minha gente E não concordo com esse negócio de relação íntima, viu? Eu acho que vocês estão misturando as coisas Mas dentro dessa relação íntima do peitor e do livro, tem a leitura do manuseio, da intimidade, num espaço retirado e privado Hoje o espaço de leitura deve ser separado dos lugares de um divertimento mais mundano Isso tudo permite o leitor estabelecer uma relação irrestrita com os signos Durante o ato de leitura, sua atenção se volta completamente para essa prática, sem necessitar de estímulos externos Esse leitor está diante de objetos e signos duráveis, sem sofrer as urgências e imediatez do tempo Vamos lá, revisando, pra ver se vocês entenderam o que o prof explicou Leitura contemplativo é o quê? Não sei Não sei A leitura do leitor contemplativo é individual, então ele não necessita de estímulos externos para poder realizar a prática da leitura Legal! Bem louco! Então ele se isola dos divertimentos mais mundanos e de certas coisas E fica lendo lá o livro dele na good web total de Deus, né? E eu acredito que ele fique arretado quando vai a uma peste lá perto da ele, na leitura do livro Agora a relação do leitor contemplativo com a era impressa Por volta mais ou menos do ano 1430 Nasceu a cultura mais poderosa, mais deslumbrante A destruidora da internet do mundo todo A cultura impressa, que veio por o fim à exclusividade Uma minoria dominante O clero e a nobreza Que detinham o poder da escrita e das ideias Tornando possível editar vários exemplares de um mesmo livro por preços acessíveis Fazendo com que a informação torne-se mais popular e mais democrática Parece que essa cultura impressa é minha irmã Porque ela veio pra quebrar o mundo Minha gente, mas essa cultura impressa é topíssima Porque assim, gente, antes dela nascer Só quem podia fazer livros era o pessoal topíssimo, entendeu? O clero, a nobreza que podia ter ideia, imprimir livro, escrever livro Agora, os humildes que não faziam parte do clero nem da nobreza Não podia produzir um livro, expressar suas ideias Porque não tinha esse poder Aí vem quem, meus queridos? A cultura impressa, minha gente Que aí deu o poder da escrita e das ideias pra quem quisesse Quem quiser hoje pode fazer um livro Agora pensa aí se a cultura impressa não tivesse nascido, minha gente Não, nada a ver, irmão Agora vamos falar sobre os leitores moventes Boates por aí que esse leitor é filho da Revolução Industrial Mas uma coisa, uma pergunta que não quer calar Uma pergunta polêmica que vai explodir essa Thomas MR03 É A Revolução Industrial, por acaso, é uma pessoa pra ter filho, minha gente? Cadê seus estudos? As pessoas criam uns termos assim, galera Que não tem característica de leitor, minha gente? Pelo amor de Deus, minha gente Leitor esmovente é o leitor que surge pós-revolução industrial Tá vendo como esse termo é mais bonito pós-revolução? Tá quer dizer, é filho Ele é alguma pessoa? Você viu ele nove meses dentro da barriga da pessoa Fazer que é filho? Pelo amor de Deus, minha gente Pelo amor de Deus, minha gente Pelo amor de Deus Foi esse leitor que viu as locomotivas trazendo esperanças Em formatos de produtos produzidos em grande escala Que ganharam horários rígidos nas fábricas E que tudo isso junto com o cinema, com a luz elétrica O telégrafo, logo depois os jornais, revistas E tudo que poderia cercar as pessoas com informações Todos os lugares tinham textos que acendiam e apagavam Nos luminosos dos estabelecimentos comerciais Dos mais diversos tipos Porque as pessoas gostam de inovar, né? As pessoas são criativas demais Aí tinha cartazes de propaganda Rótulos de produtos Fachadas Automóveis Placas de sinalização Sem contar, minha galera Que os médicos, os veterinários E advogados viraram produto também Os centros comerciais também passaram a ser grandes vitrines Com todo tipo de informação que lida rapidamente E sem intimidade Numa batida de olhos Agora uma informação que vai quebrar mais uma vez esse vídeo Todos nós somos letores noventes A gente lê tudo ao redor rapidamente Porque a gente trabalha na rapidez A gente somos reflexes A gente somos É importante aprender a falar primeiramente Pra depois passar o assunto pras pessoas E eu fico aí falando as palavras erradas Depois querendo ensinar Não te diga é nada Nós vivemos uma época que não temos paciência pra esperar, minha gente Então tudo pra gente rápido A gente quer tudo rápido naquela hora Então nós lemos tudo ao nosso redor rapidamente Com menos concentração E com a pressa que a vida pós-revolução industrial Foi emprestando para nós O leitor movente é o leitor intermediário Entre os leitores contemplativos e os leitores imersivos O leitor movente está em todos os lugares O leitor movente somos eu Somos você Somos nós Somos a pátria Somos todos os leitores moventes Onde tem letra Pode ser a menor letra que for Sempre vai ter um cão Vai ter um leitor que leu aquela letra Nesse momento vamos exercitar os nossos aprendizados Tá, minha galera? O que é que vocês leram aqui nessa barriga? Isso mesmo, essa palavra Então vocês são leitores moventes, minha gente Gente, ela faz xalão Disseram que você é gorda, minha irmã E não é que acertaram Vocês estão demais Eu vou chamar Mariano É o quê, menina? Peraí que eu tô aqui Fazendo um vídeo Pra ser alguém na minha vida A sua vida é essa de ficar gravando um vídeo? Vá procurar estudar pra ser alguém? E vem cá, minha querida Que placa é essa aí, minha gente? Dizendo que tá retada A senhora só tá retada Não tem um dia que a senhora tá de Deus Tá retada todo dia Eu só tô retada porque é que você que me deixa retada, menina Eu sou é de Deus Você procura me respeitar E vá barrer essa frente, menino Vá procurar lá na casa da cachorra Deixa eu terminar meu vídeo aqui, viu? Agora vamos relacionar os leitores moventes Com a cultura de massa Uma sociedade de massa Começa a surgir no século XVIII E se firma realmente Quando na metade do século XX A revolução industrial Atrai um grande número de pessoas Para as zonas industriais das cidades Vinda de diferentes regiões Inclusive de zona rural E com hábitos diferentes Porque você sabe que quando as pessoas se juntam As pessoas diferentes se juntam Não dá o que preste, gente Fala até assim porque só de pensar Me dá uma vontade de vomitar Ai, ai, ai Essas pessoas diferentes Começam a se adequar A uma vida mais padronizada Se desacostumando dos seus costumes podres Do seu comportamento Que seguia há anos E passaram a assumir Comportamentos do interesse coletivo Esses são alguns exemplos Mais predominantes Mais claros Que a gente pode ver no nosso mundo Temos a Time Square Em Tóquio Tá, galera? Que inclusive Quero morar lá Entendeu? No Estados Unidos Sem a Time Square Em Salvador Tem a Avenida 7 Tem a Barroquinha Tem a Lapa Entendeu? Tem essas coisas Feira de São Joaquim Feira do Rolo Muito bom para você ir lá passear E não voltar com o seu celular Ou melhor Com a sua vida Então Lá na Time Square As pessoas têm Vixe, falei até Bom inglês aqui As pessoas têm mais fácil informação Porque quando você bate o olho lá Tem a marca da Kodak Do outro lado tem McDonald's Do outro lado tem no Fulana Então a cultura de massa Na Time Square É predominante Que aí Os leitores moventes Ocupam O seu cargo de leitor E é isso aí, minha galera Curta o vídeo Comentem, compartilhem Se inscrevam no canal E se você não gostou Um forte abraço para você Um forte abraço